Paro pra pensar Nos desafios deste meu viver Paro pra ouvir O que a voz de Deus quer me dizer São tantas as pressões Que tenho que enfrentar Mas bem acima delas Sei que está meu paz Quero ser fiel a toda prova Fiel em qualquer tempo, qualquer hora Quero ser fiel no que é pouco Para ser fiel no que é muito Quero ser fiel a toda prova Não por uma mera obrigação Já venceu por mim Posso me apegar A forte mão de Deus tão grande assim Em meio à provação Começo a louvar Para ser fiel no que é muito Quero ser fiel no que é muito Quero ser fiel a toda prova Em meu auxílio Seu anjo mais poderoso Quero ser fiel no que é muito Quero ser fiel no que é muito Quero ser fiel a toda prova Quero ser fiel no que é muito Quero ser fiel no meu Obrigado Tchau, tchau.